Fala galera, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração, uma boa notícia para o Fluminense mas antes disso se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar você então vamos falar sobre o Elkson, Elkson que está aí no radar do Fluminense Diego, mas o Fluminense não fechou todas as contratações? sim, mas o presidente disse, vamos olhar oportunidade de mercado e o Elkson é uma oportunidade de mercado quem briga no futebol brasileiro para ficar com o Elkson? hoje eu não sei, hoje o Santos fechou com o Ricardo Goulart, que era um time provável Palmeiras não me parece no Elkson o jogador que deseja nesse momento lembrando que o Palmeiras quer um centroavante que venha para ser titular e já soldou o Pedro, já soldou o Cavani, já soldou o Diego Costa então, nomes pesados, né? e o Elkson não seria esse jogador que a torcida do Palmeiras falar, pô não, esse daí vai ser o nosso camisa 9 e aí tinha a situação do Botafogo, né? mas aí o Botafogo, por passar por uma situação difícil financeiramente o Elkson pediu um valor acima de 300 mil e esse valor acima de 300 mil, o Botafogo não tem condições de arcar então, eu quero saber do torcedor que já teve uma negociação entre Elkson e Fluminense, mas ainda não foi pra frente eu quero saber do torcedor se gosta desse nome se acha um nome interessante ou não deixa aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal porque agora a gente chegou a 14 mil inscritos e pra finalizar, amanhã uma super cobertura da Copinha 3 e 15 a gente vai estar aqui fazendo o nosso pré-jogo depois a gente vai falar sobre o jogo também Fluminense que já está classificado joga pra cumprir tabela talvez, né, o treinador possa até colocar alguns jogadores, né pra ganhar ritmo de jogo pra sentir como é os jogadores que estão no banco e muita promessa, né muita promessa juntos e Fluminense é bem forte na categoria de base vai aí em busca de mais um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior que o canal de futebol está acompanhando desde o início então é isso só pra terminar também mais uma informação aqui Luca de saída, né provável destino Ponte Preta mais um jogador aí da folha salarial do Fluminense que vai aliviar então o Mário Vitego falou muito sobre isso, né esses jogadores de saída estão aliviando a folha o Marlon também vai ser negociado mais um jogador de saída então o Fluminense aí bem agitado no mercado da bola quero saber que vocês deixem nos comentários o que vocês acham mas não deixa de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos é fundamental pra gente trazer mais conteúdo valeu galera tamo junto se inscreva no canal a gente traz vídeo todo dia a gente traz conteúdo todo dia porque a prioridade é sempre informar vocês valeu tamo junto vamos aqui continuar trazendo notícia vamos aqui continuar trazendo informação 24 horas ligado 24 horas informando vocês beijo grande um abraço tamo junto e até o próximo vídeo valeu fui galera um abraço